Fala minha gente, tem tanto tempo que eu não faço live que eu tava até perdido aqui, como é que eu achava a minha função, Deus Pai eterno, e aí minha gente, como é que vocês estão, contem pra mim o que vocês estão passando desse frio aí, que aqui tá de boa, que no apartamento aqui tá louco, tá com calor, parece que aqui não tá fazendo frio não, tá bem de boa, como é que tá por aí, parece que vocês estão sumindo, o que tá acontecendo? Ô, acabou que a gente nem mostrou o AP, né, vou aproveitar aqui, vou mostrar pra vocês como é que tá o AP aqui, do tanto que a gente tá meio que adaptado, né, mesmo porque só vai ficar, o que, amor? O quarto do apartamento. Ah, tá, não vou mostrar um dos quartos porque tá cheio de bagunça nossa. Mas, ó, então, a gente fica aqui no AP até dia 10, sábado, né, que aí depois a gente vai pra Goiânia, eu vou pra Goiânia primeiro, a Paula vai pra BH, dia dos pais, trem, resenha, né, 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 eu vi lá o Serjão. Serjão, Serjão, o que que você tá aprontando, hein? Diz meu pai, ô, caralho, falar nisso, meu pai ficou de andar de bicicleta, né, amor? Não mandou nada aqui com a Piroto, vou cobrar pra ele agora. É, e ficou, e a aposta, aquela aposta lá, gente, a enquete, né, sei lá como é que chama, que é trem, ficou 50% da galera, ai, amor, que que é isso, hein? Ah, eu não gosto desse barulho, não. 50% da galera falou que meu pai ia pedalar e 50% falou que eu não ia pedalar. É, eu falei pro Serjão, Serjão, sua credibilidade tá foda, viu, chefe? Galera tá botando pilha, não, viu? Você não tá, Deus, mais forte, não. Não comprei o presente dos pais, mas vou comprar amanhã. Eu e a Loirão vamos no shopping amanhã e comprar o presente dos velhos. A Paula já sabe que ela vai comprar e eu também. É só chegar comprando, só gastar. Gastar é bom demais, gente. Pelo amor de Deus, só é ruim é pagar, né? Nossa, quando a fatura chega, eu não sei vocês, mas na mesma hora eu fico assim, moço, pra que que eu comprei? Por que que eu não dividi esse negócio em 14 vezes sem juros? Fui inventar de comprar, porque assim, normalmente, né, normalmente, depende, né? Eu gosto de dividir pelo menos em três, né? Porque se for mais também, moço, parece que o presente já até acabou, o negócio já até acabou, você tá lá pagando, né? Então a gente tenta, né? Senão nem compra. Mas aí, conta aí, gente, conta aí. O Loirão tá fazendo um frango ali. Que a gente comprou, né? Eu falei pra vocês. A gente comprando lá... Como é que é? É coxa, né, amor? É coxa? Coxa. Coxa da Seara. Aça fácil falar isso, gente. Pelo amor de Deus. Não pede, não. Não fica dormindo de botinha, não, viu? Vocês vão lá, compram o negócio, cadastra. Faz o rolê lá, porque se vocês ganharem, eu quero participar aí, viu? Eu tenho uma comissãozinha aí, de alguma coisa aí, ó. Um agrado. Quem ganhar a casa, eu quero ir lá visitar a casa. Quem ganhar o milhão de reais, eu quero pelo menos 1%. E qual que é o outro mês? Ah, e quem ganhar 500 reais de compra, 100zinho. 100zinho no mês... Não, 100 é muito, né? 500 reais. Não, de 500 reais tá de boa. Gasta tudo aí, porque supermercado hoje em dia... Você vai na panificadora, você gasta 100 reais, nossa. 500 reais dá pra você garantir metade do mês. É, os 15 dias, né? É, metade do mês. Moço de Deus. Quente, índice do mercado, é lindo. Mo, que tá frio não, gente. Vocês tá doido. Eu tô com essa blusa porque minha mala é curta. Tá em pouca coisa. É a única que tá tendo, né? Mas eu tô de bermuda, ó. Tô falando que não tá frio. Vocês tá duvidando de mim. Fiz a pó que tá frio. E eu vou ter também um código, gente. Vou ter. Deus queira que eu os tenha, né? Churrascão. Ô, churrascão tem que ser no AP, né? Tô brincando lá em casa não. Se eu falar que vai ter churrasco lá, vocês vão... Vai 50 pessoas lá. Tem que marcar um lá embaixo. Tem que fazer um piquenique, né? Mas a gente tem que ver esse negócio, né? Esse piquenique aí tem que... Vou ter que, né? Fazer uma peneira, né? De quem que tá... Vai valer a pena aí mesmo. Porque eu tô sabendo de muita gente ir só no Miguel, viu? Tá só fazendo que é parceiro, mas nas costas fica só... Fritando. Gosto de falsidade, não. Eu tô avisando. Fá mesmo. Tô aqui mesmo pra falar. Opa, recebi um WhatsApp aqui, ó. Top. Notícia boa! Pintão gol, pintão medidas. Nem me pagaram pra fazer esse mexão. É bom demais, hein, gente? Esses negocinhos tinha no videogame. Quando eu jogava videogame, aí tinha esses negocinhos, essas chamadinhas, tinha da Havaiana. Tinha de tudo. Havaiana é Havaianas. Todo mundo usa. Recuse-me, Tarso. Vamos lá, moça, loirão, lá. Vamos ver aqui que ela tá prontando. Tá queimado aí, não, viu, loirão? Cuidado aqui pra queimar a mão, cortar aí. A Lara, quando tá cozinhando, gente, ela fica só na espreita. Ela não quer saber de mim, não. Ela só fica aqui, ó. Esperando comer. Ela fica aqui também. Ela tem a alfriar. Ah, é verdade. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Vou mostrar. Fica esse negocinho, ó. Esse ventilador aí, ó. Vou abrir aqui também. Nossa, gente. Ficou ruim o barulho. Vou mostrar pra vocês o apartamento aqui, ó. Que a gente está. Beleza? Vem aqui. Dorme muito ainda, não. Vou mostrar, ó. Aqui, então, é a sala. Sala de estágio, jantar integrado. E a varandinha lá, né? Vou mostrar pra vocês. Isso aqui, normalmente, eu falo que não é varanda, não. Isso é mais um fumódulo, né? Porque mal cabe... Aqui não tem luz, não, viu, gente? Então, não tem como acender, não. Mas, ó. Mal cabe... Eu aqui, né? Tá vendo? Mais uma pessoa aqui, ó. Olha o loirão mesmo. Só que, contemplar a paisagem. Dar um ventinho nas pernas, né? Gelar as canelas. E pronto, saiu. Aí, vamos lá. Então, tem esse sofazinho aqui. Que se puxar, ele aumenta mais uns 20 centímetros aqui. Televisãozinha, pá. Aí, aqui, já é o corredor. No corredor, primeira porta. A porta da esperança. A esperança da... Da janta sair, que eu tô fome demais, minha gente. Pelo amor de Deus, filho. Ô, meu jeito, eu tô emagrecer mesmo. Eu tô comendo duas refeições no dia, tá? Tá precisando, tá precisando. Olha aí, fala, Carolina. Fala, Carolina. Eu tô, filho. Eu não tô com nada, não tô sabendo, gente. Vou botar uma geladeira pra vocês aqui, ó. Sosso. É mais fácil. E aí, tá dando até gelinho nela aqui, ó. Não tem nada. Tá calma. Tô brincando, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. O barriguinho tá bem aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, nós temos a Lara. Furacão. Loirão. Furacão também. Furacão. 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 Aí, aqui, ó. Aqui é bom, gente. Aqui é bom pra... Quando o casal tá... Pra passar, ó. Furacão. Furacão. Tem que passar apertado. Porque não tem como, não. Corredor, filho. Cruzinha de corredor. Tem que passar relando mesmo. Aí, aqui, ó. A área de serviço. Isso aqui é negócio da Lara. A área de serviço aqui, nós temos... O... O... Como é que chama mesmo? Esse negócio é stand-down. Pendente em forma de varal. O stand-down. Luminária pendente em forma de varal. Olha lá, ó. O trem é inclinado. É bom demais. E aí, tem o... Esse negócio aqui de gás, né? Pra aquecer. Aquecedor da gás. Será que? É, oi? Então, vamos lá. Aí, agora aqui... Peraí, peraí. Aí, na primeira porta... Nosso banheirinho. Que também é forma de corredor. Aqui, gente, é quase que um labirinto, né? É bom pra... Pra... Pra correr atrás da Lara e ela começar a esconder. Então, aqui... Aquela janela da área de serviço. E aqui, gente, é um quarto. Que não dá pra ver. Porque tá... Muita coisa nossa jogada. E... E a gente é muito organizado. Não dá pra ficar mostrando. E ali só tem uma cama de solteiro. Então, a gente tá só com os trem bolho. Os negócios tudo mesmo. E aqui, nosso quartinho. Caminho de casal. Fechou? Ah, Dan, que a cama é boa. Nossa, quase que eu quebrei a cama, velho. Eita porra. Amor! Essa cama tá desmontando. O quê? A cama. Tá acontecendo o quê? Tá desmontando. O quê? O que é isso? Não dá pra não? Uai, parece que tá... Tá meio frouxa. É que você pulou. Vou ver, não. Vou ver, não. Porque não tá... Hum. Então, gente, é isso aí, né? A casa é isso aí. Tem muita coisa, não. Mas é bom, né? Bom pra caramba. Só... Só... O condomínio aqui é bem bacana também. São três torres. Tem uma área de convivência bem legal. Bem bonitão também. É... A única questão é que os condomínios são pequenininhos, né? Mas é maravilha. Bom, 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 bom. E aí? O que vocês contam pra nós? Fala aí. Fala que eu te escuto, vai. Conte-me tudo e não esconda nada. Agora vai demorar um pouco. Demorar mais o quê? É porque esse forno é muito... Forno? Lento. Micro-ondas? Ah, forno ali. É, muito lento. Vamos ver, abre, abre. Vamos ver, vamos ver se tá bom, né? Uhul! Vai, tem luz nesse negócio? Não? Deixa eu ver, tem não. Como é que faz pra acender uma luz aqui? Vou pegar aqui. Olha, gente. Meu senhor Cristinho. Eu pus um brócolis e cebola. Ah, minha nossa. Fiz uma polvo. Ah, amor, você arrebenta. Arrebenta, coração. Salve, coração. Nanananana, no meio da sua voz. Era o coração. Era o dano dessa loucura. De vender um peixe. Essa música é bonita demais, meu senhor Então, né, gente É isso, né Eu tava devendo a live, não tava? Eu acho que a última live que eu fiz Faz um ano e seis meses Minha nossa senhora, moço Tá louco Eu tinha até desaprendido Moço, a loirão Ela faz um pudim com Com folha de louro e café Não sei se tá por fora Foma, a gente não passa Que pergunta? Você não colocou um quadradinho de perguntas? Que quadradinho? Você não colocou uma pergunta lá no seu histórico? Perguntei? Não, você colocou, viu Você não tirou uma foto da parede Colocou um quadradinho de perguntas? Não Fiz isso, senhor O que que é isso? Pera aí Como é que é que faz pra responder aqui? Só clicar Só que a pergunta que você clicar Vai aparecer pra todo mundo Ó, gente Tô respondendo a pergunta então A partir desse momento Alguém quiser perguntar Essa hora, meu senhor Quanto pretende ter filho Tu e a Paula? Quanto pretende ter filho Mãe, quando é que a gente pretende? Mês? Não é combinado, mas eu já esqueci Ai, meu nosso senhor Tem umas perguntas que vocês fazem aí, gente Complica tudo, ó Deixa eu pensar aqui Mês Tem Um ano Que a gente tá namorando, né? Como é que é? Nós vamos casar primeiro, né? Pra depois ter filho Então Então, ó Nós estamos com 30 Ela falou que era Era mais baseado com Calma aí, gente Vocês fazem umas perguntas difíceis Eu tenho que pensar, cara Põe aí Equação matemática, ó Se ela falou que ela tem 30 E E Falei na profunda Eu tenho 30 Não, calma Calma Não fica perguntando demais Porque você tá confundindo a minha cabeça Se ela falou que ela tem os 30 anos E que 33 Até no março, 33 Ela A gente vai casar Então Filho 30 Antes dos 35, né? Ó Com 33 Três anos Então daqui Um ano e meio, gente Uhul Tá vindo os molequinhos Não, quantos anos Eu tenho 31 Que é meu filho Nem 31, não Ah, é Calma, gente Calma Um ano e meio É o casamento No março Tem um ano e meio É o casamento E daqui Três anos E três anos Nós vamos ter filho Pronto Primeiro capirotinho Vai ser o molequinho Vai sim, Paulo Quem manda aqui Sou eu Sou muito bravo É, fica aí ali pra você ver Tô fazendo a live Que o pessoal tá vendo Então, minha gente Vamos lá Próxima pergunta Vamos lá Eba, pergunta de obra Gente, a obra tá uma Maravilha, mano Maravilha A gente tá muito satisfeito Muito surpreso Assim Surpreso por quê? Não porque a gente É Não esperava É porque Como é Não trabalhava aqui em São Paulo Gente Conhecia a galera lá de Goiânia, né Então a equipe de obra Os projetos complementares Todos Eu já tinha quem indicar Aqui em São Paulo Foi muito no escuro Foi muito no boca a boca E obra, cara É sempre complicado Assim Você sempre pega Alguém que dá um trabalho E tal Mas a nossa equipe, mano Tá muito redonda Eu falei pra eles Que assim Como eu quero continuar Projeto Eu escolhi Muito bem Juntamente com a Paula Obviamente E quero levar isso Pra todos os projetos Todas as obras São muito bons Mesmo É Pessoal Já entrou Pessoal da execução Da obra Né Que aí vem na parte elétrica Hidráulica É Revestimentos Em geral E Sempre com Gerenciamento de obra Que é a Sabrina Tironi Então Execução Nosso Ayrton e a equipe O Cícero na parte elétrica E a Sabrina Tironi Com a Bruna também Na parte de gerenciamento E planejamento da obra Inicialmente Tá esses três Mas No decorrer do cronograma E vai entrar mais uma pancada De gente Que trem bom é Não é que nem aquela negócio Trem bom é coisa boa Ih Próxima pergunta Opa Peraí que alguém mandou a pergunta Abaixa aqui Aqui ó Você vai comprar casa própria Quando Qual a preferência Apartamento ou casa Ó Então gente O que acontece É Ei Lourão A gente tá Começando uma vida Juntos A gente Tá muito recente Ainda Pra mim É recente Essa questão De sair do programa As portas Abriram totalmente Tem muita coisa boa E a gente Não sabe O dia de amanhã Não sabe Se vai continuar Dando certo Tomara que dê Se Deus quiser Deus vai querer Tem bastante coisa Surgindo E o mercado A gente não sabe O dia de amanhã Então você não sabe Se vai ficar em São Paulo Se vai ficar em outra cidade Então a gente Hoje A gente fixou em São Paulo No mínimo 30 meses A gente quer ficar Pretende ficar muito aqui Mas acho que Casa própria mesmo A gente vai ter mais pra frente Mas A gente não pensa muito isso É mais A gente sentir O hoje Assim Saca Se precisar sair Não tem aquele compromisso Não tem aquele investimento Na casa própria Porque o mercado Também Tá mais provável Da galera investir a grana Do que comprar E ter a depreciação Do imóvel Você ter a questão Da manutenção Prevenção De tudo Então não é tão fácil Não Manda um alô Pra João Pessoa João Pessoa Um alô E um beijo Pra Xuxa Vamos lá Vamos lá Próxima pergunta O que você acha Do nome Bela É lindo Bela é lindo Bela já se diz Bela Já atrapalhou Essa aqui É a verdade É tudo E aí Mas já apareceu A pergunta Vamos lá Tem muita pergunta Massa Vocês são muito top Você vai trabalhar Em sua área De arquitetura Em São Paulo Cara Pretendo muito É o que eu gosto De fato Depois Desse um ano De pós do BB A gente consegue Mais assimilar As coisas Consegue mais Dar um direcionamento Nossas É No que a gente Curte e tal Consegue filtrar As coisas também Já conhece o mercado Conhece os trabalhos E tal Então a gente consegue Dar uma direcionada Nas coisas Então acredito Que eu vou ter Esse tempo Pra projetar Pra ir na obra E dar andamento Eu tenho muita equipe Massa Tá surgindo Bastante coisa top A gente conseguiu Bastante network Com o nosso apartamento Então tende A só vir mais E mais projetos Vamos lá Vem amor Pra você responder Também Não Não é não Não é não Faz uma pergunta Tá bom Deixa eu perguntar Tô procurando uma Interessante Ai gente Cadê as perguntas Aqui ó Essa é boca Eu também Não sei E eu não Não acento Por que pá Tirou o piercing A gente fechou O buraquinho Tirei pra fazer Algumas ventas Se eu não me engano Precisava tirar Depois fechou Fechou muito rápido Aí eu tenho Que furar de novo E cadê a coragem Pra furar Não Depois fechou Eu tô furando Mais não Miguezinho Nasce É só Mas o que tem Que você furar de novo Vai doer Meu filho E aqui Ela pra madinha Lá da minha tatuagem Que eu já te falei Que não dói Eu tenho que ir lá fazer Nossa Mas essa questão É complicado Porque a Paula É muito enrolada Sabe Ela tem que Ter como prioridade Senão ela não vai não E ela tá com outras prioridades Olha Quantas horas Essas perguntas Interessante aqui A gente vai responder Alguma pergunta Indecente É mesmo Muito cedo Rodou Só perguntas boas Por gentileza Gente Devoz Cara Eu acho Bom demais Devoz Eu não sabia Que assim tava passando Amos Liguei lá Esses dias Eu gosto Vou assistir Vou assistir E eu sou bom demais Nesse negócio Cara Eu sou bom demais Eu tenho que ser chamado Eu não sei Por que que me chamaram Até hoje Pra ser jurado Lá do negócio Ah mas eu acho que Já sei Por que que eles me chamaram Eles devem estar esperando Mor Mor sabe o que que eles devem estar esperando Aquela fase Que vai Que o jurado Chama alguém Pra ajudar Tem uma parte Devoz Que o jurado Chama Uma pessoa Pra ajudar A resolver Ah vai Eu decidi Eu Não tenho como assim É Vamos lá Vamos lá Que tal Eu acho Pronto 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 Estão perguntando Que ó Quando fica Pronto Pronto O AP Tem data prevista Gente É que é negócio A reforma Quando se trata De obra De reforma Você faz previsões Mas nunca se sabe Se a execução Vai acontecer Da mesma forma Se não vai ter Uma surpresa Se os Os materiais Revestimentos Vão Entregar Na data certa E tal Mas a previsão No planejamento No cronograma É Outubro Lembra É, não, mas outubro não é assim. Não, então... A ideia são 60 dias de obra, a princípio, né? Que aí vai dar início de outubro, final de setembro e início de outubro. Na primeira semana de outubro. Viu? Ai, cara, ai, cara, ai, cara. Ai, meu Deus. Como é que tu faz aqui pra baixar aqui a tua aí? Eita, porra. Conseguiu. O que que é essas carinhas aqui? Filtro. Não, aquilo lá é pra chamar alguém pra loja. Olha. Ó, Vital. Olha essa parceira, Vital. Então, a reforma, ela tá... Acho que tem o quê? 15 dias mais ou menos, né, amor? 12 dias mais precisamente, acredito. Tem nem isso, não. Tem não? Tem menos, né? Não, tem sete dias, amor. Começou segunda passada. Então, sete dias. Então, em qual fase que tá? Ela tá na fase em que tá quebrando. Os revestimentos, né? Pra fazer tratamento. E... E também, é... Mudar os pontos elétricos, hidráulicos. Tem algumas alterações de projeto. Então, é... Já tá fazendo ajustes no gisto também. Que tem... Deixa eu falar na linguagem normal. Essa parte tá quebrando tudo. Ah, tá quebrando tudo. Que é a parte que... A primeira parte é o grosso. Tá quebrando tudo. Tá tirando os azulejos que já tem. Azulejo! Que é o revestimento. Revestimento. Tá tirando... Tá deixando a parede pronta pra receber o outro revestimento. Não, tá... Tá assim. A parede da... Não, mas tirou os revestimentos inicialmente. Porque ia trocar, de fato. E... Antes de colocar as ouro, de fazer a preparação das paredes e tal. Tá fazendo as trocas de tantos pontos elétricos, tantos hidráulicos. Tá falando só. Não, eles estão deixando preparada lá já. Não vai colocar ainda não. Tem que fazer essas trocas primeiro. Aí tá arrumando a elétrica, arrumando os pontos de água também. Que tinham dois pontos lá que precisavam arrumar ou mais, né? Acho que é... Não, tem mais, né? E... O sol. É, por enquanto tá só. Tem só sete dias, né? Amanhã a gente vai tá na obra lá, vai fazer materialzinho top. É porque hoje a gente foi lá à noite agora, depois da academia. Mas amanhã a gente vai enquanto o pessoal estiver lá. Aí a gente pode até pedir as meninas, a Sabrina ou a Bruna, pra falarem um pouquinho de como tá o cronograma. Boa. Né? Que elas sabem melhor. Vou apresentar pra vocês o Ayrton. Ayrton! O Ayrton não tem Instagram, gente. Ah, é, gente. Pô, bacana. O Ayrton não tem Instagram e ele trabalha super bem. Ele é o mestre de obra. A equipe dele é muito legal. O Manuel Miguel. Super educado. Gente boa e pra caramba. Só vê coisas boas, né, Maria? E focado, entendeu? E focadasso. Ele vai trabalhar mesmo. Fica enrolando. Que lerdez. É, fica dormindo de botinha, né, amor? Fala no linguagem. Você não falou pra falar na linguagem normal. Tem dormindo de botinha normal. Todo mundo sabe. É, porque se eles ficam dormindo de botinha, nem que eu sei. Todo mundo dorme. Vamos lá, vamos lá. A Sabrina abriu a caixinha de perguntas hoje. Ah, foi ela. Então o story dela devia estar do lado do seu. Porque, você lembra que eu te falei que tinha uma caixinha de perguntas? Ah, que legal. Que eu acho que você tinha acabado de fazer algo. A gente estava lá no apartamento. Você postou o vídeo da obra? Que vídeo? Você filmou a obra lá hoje. Não. Só eu tiro a foto. Ah, você só tirou a foto? Porque eu achei até que eu tinha sido você. Porque eu estava assistindo o seu story e de repente apareceu uma parede lá de casa com uma caixinha de perguntas. Eu achei que era você. Mas aí já deve ter mudado para o story dela, então. Entendi. Não foi isso. Ó, acompanha a sua irmã, a Bruna. Olha que superação. Ou minha irmã. Tá demais, não tá, Mar? Ela rasou mesmo. Caralho. Mas assim, ó. Como eu sempre disse, né, Mar? A minha irmã, ela é muito focada. Muito, muito, muito. Não, até. Chegar sem... É, chegar sem enjoada. Porque, por exemplo, quando eu tenho meu foco, tipo assim, eu foco, né, né, tal. Eu consigo, normalmente eu sou tão exagerado que eu consigo até antes meus negócios. Só que eu sempre me desvio. Eu só consigo porque eu exagero mesmo, entre aspas, né? Agora a Bruna não, velho. Ela segue exatamente a risco que todo mundo fala. Tipo assim, ela não pode beber água hoje, velho. Ela não bebe. Tipo assim, não faz isso, né? Mas se precisarmos... Então isso ajuda demais, saca? E ela manda muito bem. Ela conseguiu... Muito bem, velho. Ah, amor. É, olha aí. É, olha o extremo. Gente, o Breno, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Posso perguntar. Gostei de clicar nesse negocinho aqui. Olha a minha tattoo. Vou finalizar a minha tattoo dia 12. Iiii. Eu tentei que fazer, mano. Eu tenho que desenhar ela, minha Nossa Senhora. Eu vou fazer amanhã. Mas eu vou finalizar a dia 12. Vou lá sofrer. Vamos lá. Escolhe uma aí, mãe. Eu não enxergo. Vai, pega o telefone e o aí. Gente, não repara a cara. Eu não tava só também. A cara é essa mesmo, gente. Não tem como mudar, não. Ah, foi. Essa aqui teve, ó. Aquele... Aquele duto. Ah, é. Fala sobre ele. É, mudança no projeto inesperada. Bem-vinda. Que foi bem-vinda. Não teve só isso, não. É, por enquanto só, hein. Não, ó. Duas... Deixa eu aparecer. Eu também quero aparecer. Algumas... Tiveram várias alterações de projeto que foram bem-vindas. Primeiro, a gente resolveu fazer a área de serviço toda e o banheiro de serviço. Antes a gente não ia mexer. Mas... Oi? E os banheiros. Calma, mãe. Ah! Contei. A gente vai fazer a área de serviço toda. Por quê? É... A área de serviço já é um ambiente, assim, que a gente tá lá lavando a roupa, né? Pra fazer a faxina e tal. Por que não deixar um ambiente mais agradável pra esse momento ser um momento legal, né? Um momento... Você se sinta bem num lugar legal também. Não simplesmente a área de serviço largada. E lá em casa também ela é conjugada, integrada com a cozinha. Se não arrumasse ela também não ia ficar muito legal, né? Assim, a cozinha arrumada... É, porque tem uma porta de vidro, né? De vidro. E, tipo assim, faz parte, né? Faz parte do ambiente da cozinha. A gente tinha pensado inicialmente em colocar um surfilmo lá, né? É, a gente pensou até em fechar um vidro. Botar um vidrinho já teado. Pra você ver como é que não ia ficar legal. É. Se não reformasse. Só que aí... Aí a gente resolveu no final mudar o projeto e reformar. Aí vai colocar cor lá, vai colocar um material legal lá da ICEPA, que é muito lindo. Muito top. Vai combinar com o nosso projeto, não vai precisar fechar a porta de vidro nem nada. Então essa foi uma alteração legal. Na cozinha também a gente fez uma outra alteração que foi um duto. Um duto. É, o duto, ele era tipo um... Como é que eu posso falar pro pessoal? Um degrau dente. Ninguém vai entender dente. Ah, foi mal. Então... É tipo um paralelepípedo, gente, que tinha no teto assim, ó. Meu Deus do céu. Sabe? É sério. Um inconstitucionalismo, um paralelelepípedo. Era tipo um cano quadrado que tinha no cantinho do teto assim. Nossa, um cano quadrado foi boa, amor. Não, mandou bem. Não, você é meu. Agora mandou bem. É, pro pessoal entender. Não, agora eu entendi. Um cano quadrado no teto. Moço. Não, gente. Deixa eu virar aqui pra vocês entenderem, ó. Vocês tão vendo o cantinho assim do teto, ó? Ele tinha tipo um... Assim, ó. Vinha assim. Um quadrado. Ah, era um quadradinho. E que passava um duto pro ar do lavabo. Aparece lá, papai. Aparece lá. Dá oi pro povo. Dá oi pro povo, papai. Dá oi pro povo, papai. Dá oi pro povo, papai. Ai, ela tá tão boazinha, gente. Olha aqui que fofinha que ela tá. Muito parela fica. Aí a gente resolveu tirar esse duto, porque ele tava inútil. Assim, não... É, na verdade, é porque assim, ó. O lavabo, ele não tem ventilação direta. Ou seja, não tem janela. E aí, quando não tem esses ambientes, o que que se faz? Faz uma ventilação mecânica. O que que é isso? Coloca uma turbininha lá, que fica... Você liga e faz aquele... Uuuuuh! Entendeu? Você lembra? Fazia mais alto que isso. Fazia... Na verdade, era quase uma máquina de lavar a roupa no lavabo. Era muito alto, gente. Muito alto. E aí, essa porra não serve pra nada, essa miséria. Normalmente... Porque não tira o ar, entendeu? É, não tira assim, sabe? Não tira, não. E como é o lavabo, é um banhete que vai ser utilizado muito raramente, quando for visita, muito pouco e tal. E se Deus quiser, todo mundo vai fazer só o número um. Deixa as pessoas... Não, não, não é que as pessoas devem fazer lá, não. Segura. Segura, não manda aí. Não, gente. Vocês podem ficar à vontade. Para com isso. Tô zoando, calma. Tu tem que ter uma brincadeira, isso. Tem que ver o lado bom da vida. É, pai, eu tô vendo. A pessoa chega lá, pelo amor de Deus. Dá uma dor... Põe um negócio... Um arrolho. Um arrolho no pau pra... Então, aí, lá tem essa ventilação mecânica, que se diz que é um vento kit, que levava para a cozinha. O ar, ele passava dentro dessa tubulação, assim, desse cano lá que eu te falei. Isso. E saia lá fora. Isso, porque assim, ó, se fosse passar pela varanda, né, pela... Jogar pela fachada frontal, que é na varanda lá, tem que passar pela sala. E aí, se passa uma tubulação, um tubo, que esse tubo do vento kit, ele é todo articulado. É como se fosse... Ele é um diâmetro de 10 milímetros, mais ou menos, 10 centímetros. Aí, tem que rebaixar o teto da sala. Então, normalmente, o que eles fazem? Coloca em áreas que não é tão nobre, como no caso lá, a cozinha. E aí, para fazer isso, passou um cano em toda a aresta, todo o cantinho da cozinha. O contorno, assim, da cozinha, ó. Exato. E aí, levou para a janela. E aí, ficava esse dentezinho. Ficava tipo um degrauzinho, assim, na teto, sabe? Isso. Aí, a gente tirou. O que que aconteceu? Ficou mais limpo o ambiente, não ficou nenhum dente. A gente escolheu fazer isso. Colocar lá no banheiro, bom ar. E o aviso, não caga, Débora Tomenica. E tirar esse detalhe do teto. O menino vai para a academia para comer. Eu tenho boca para falar. E tirar esse degrauzinho que dá no teto, para o teto ficar mais clean, mais limpo. Depois, eu mostro para vocês onde que era. Amanhã, a gente mostra. Mas não sei se tem foto do antes. Será que tem? Tem, eu tenho. Acho que tem, né? Depois a gente vê lá. Outra coisa que a gente mudou no projeto foi fazer os banheiros das suítes. Que a gente não ia fazer os banheiros da suíte. Mas aí, é aquilo. Você já está reformando a casa toda, né? Aí, vai deixar só o banheiro das duas suítes sem reformar? Não ia. Aí, a gente colocou um tema em cada suíte. A suíte do hóspede, a gente vai fazer ela mais rústica. E a suíte do casal mais moderna, mais clean, assim, né? Mais sofisticada. Mais sofisticada. Então, a gente colocou temas até para poder diversificar, né? É, criar um conceito, né? Criar um conceito também. Então, a gente também vai fazer os banheiros que eu fazia questão de fazer, mas a gente não vai fazer. Ia ser tudo em sepa, pai. Ia ser tudo em sepa. Vocês têm noção lá da sepa? Nossa, eu fiquei babando também, gente. Moço. O trem lá é grande demais. A empresa... Aquela hora que eu falei que a mulher falou assim, ó, não, essa máquina nossa aqui está de 180 metros. Eu juro para ele que eu falei assim, nossa, mas não tem um carrinho para vir nessa hora não, hein? Nossa, é grande demais. Não, é assim, gente, é muito grande. E o controle de qualidade deles é uma coisa, assim, excepcional. Ó, tudo automatizado e sempre, no final de uma linha de produção, tinha uma pessoa lá que fazia a checagem manual, tipo assim, visual. E assim, eu falava assim, mano, mas como assim? Até chegou uns momentos lá que eles pararam a produção e tiraram essas peças que estavam com defeito, entre aspas, né? Eu falava assim, mas cara, o que que tem de defeito nessa peça, mano? E tipo assim, só eles sabem, 1% de erro para eles não falem, saca? É muito profissional. Puta que pariu. Olha, a empresa é gigantesca mesmo, viu, gente? Nossa, eu fiquei boba. Para mim foi uma mensagem. Olha lá, olha aqui, igual a mochilinha aqui. Olha lá. Ô, tá... Ei, vixi, ei. Tem espaço lá não? Ei, menina. Deixa ela ir, pô. Ei, velho. Ih, papazinha, lindinha demais. E ela é muito lindinha, minha princesa. Ela tá tão lindinha. É, mas qualquer... E lá, deixa eu falar uma coisa para vocês que é legal. Lá, é possível vocês visitarem. Qualquer pessoa pode visitar a empresa, tá? É só entrar no site lá e fazer o cadastro. É muito legal a gente aprender, sabe? Quando você visita uma empresa desse porte, a gente aprende tanta coisa, gente. Mas tanta coisa. De controle de qualidade, de tecnologia evoluída. É muita coisa mesmo. Meu Deus do céu. Eu queria falar uma outra coisa. Ah, eu vou fechar essa pergunta aqui. Deixa eu ver se tem uma pergunta que eu quero responder aqui. Peraí. Ai, que luzona. Vamos ver. Peraí. Não vai ter. Olha, eu vou responder uma pergunta aqui que a gente recebe muito. Que é, primeiro, se o apartamento é comprado ou alugado. Nosso apartamento é alugado. Já falei, mas quem tá ouvindo pela primeira vez aí é alugado. Segunda coisa, por que que a gente tá reformando um apartamento alugado? Bom, gente, muitas e muitas pessoas moram em apartamentos alugados, certo? A maioria até, eu acho, né? Quase ninguém tem casa própria. Mas casa própria é o sonho de todo mundo, né? Mas, cara, você desembolsar, você endividar, criar financiamento, empréstimo e tal. É difícil, é difícil, né? Conquistar a casa própria. Então, a maioria das pessoas moram em casas alugadas, apartamentos alugados, que seja. E aí, normalmente, o apartamento alugado ou ele tem uma decoração bem simples, assim, mais básica, que atende qualquer público. Ou ele tem a cara do dono, né? Ele nunca tem a sua cara. Então, o que a gente quer falar pra vocês é que a gente, mesmo morando num apartamento alugado, a gente pode ter um lugar legal que combina com a gente, que faça você se sentir bem. Porque a casa da gente é o momento que a gente tem de descanso, de conforto, de reflexão, pra você renovar suas energias. Então, o que que você tá rindo? Ela tá quer me dar um beijo na língua, eu acho. Que bonitinha. Não, aquela lambensalinha, você vai ver. É o momento que a gente tem de descanso. Então, o que a gente quer falar pra vocês é, vale a pena você reformar o imóvel? Vale? Ah, mas precisa ser uma obra desse tamanho, igual vocês estão fazendo? Aí, veio aqui pro meio. Não, gente, não precisa ser uma obra desse porte, né? Você pode fazer uma reforma menor, uma mudança menor, pintar uma parede, que já muda muito, colocar o revestimento em uma parede também. Mudar um quadro que seja, gente, botar uma vasinha de planta. É papel de parede. Isso tudo já vai mudar bastante. Pelo menos pra você deixar o lugar com a sua cara, sabe? Uma luminária. É, uma luminária também bem legal. Então, na verdade, o que acontece? É porque, assim, ó, a sua casa, cara, é o seu melhor bem, assim, na questão da moradia, né? Todo mundo, quem não tá puto cansado, tá viajando pra caramba, aquela viagem maravilhosa e nunca pensou, pô, as vontades de estar em casa, né? De estar no seu cantinho e tal. Então, essa questão, você sentir esse prazer, você dorme melhor, você acorda melhor, você se produz melhor. Então, tipo assim, é isso que a gente pensa e que a gente quer passar pra vocês, que é interessante vocês olharem pra esse lado. Tem muitas reformas, muitas modificações, que você pode conversar com o proprietário, faz sugestão pra ele, às vezes ele não... Deixa eu ver o frango, me lembrar. Pega o frango, gente! Posta! Eu adoro gritar, o vizinho acha doido, eu vou ficar aqui só 10 dias mesmo. Não, eu vou ficar aqui só até cedo mesmo. Quando eles começarem a reclamar, já vazem. Então, aí, gente, por exemplo, se for uma modificação que você acha que vai valorizar o imóvel, que é interessante pro proprietário, que às vezes ele nunca nem pensou, propõe pra ele dar modificação, fala que vai ser um acréscimo, sugere dele entrar com um parceiro também. Tem inúmeras possibilidades, gente. O que eu nunca vou fazer é ficar satisfeito em algum lugar. Então, você tem que buscar alternativas. E eu acredito que você tem que estar satisfeito, morar bem, estar bem com você e com sua família. É nóis, pai! Deixa só falar de uma coisa. Não, 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 vou desligar. Desliguei. Não tem coragem. Outra coisa que as pessoas... Ai, não tem coragem! Outra coisa que as pessoas me perguntam, tipo assim, ah, eu vi aqui, alguém já escreveu, ah, mas você vai reformar e vai deixar tudo lá. Bom, o Breno falou um pouquinho, o que vai ficar pro proprietário, você pode tentar combinar com ele, olha, a gente tá querendo colocar antes, tudo você tem que falar antes, tá? Né? Fazer e depois falar, não, você tem que conversar antes. Eu tô querendo colocar um revestimento aqui nessa parede, vai valorizar o seu imóvel e tal. O que você quer? Você acha legal a gente fazer e tudo? Então, conversa com ele. Vale a pena. E outra coisa, vale a pena também vocês avaliarem o valor do imóvel, tá? Porque, por exemplo, uma pessoa que mora num imóvel que vale um milhão. Vou falar um milhão porque é um valor redondo, tá? É porque, na verdade, é o prêmio que eu vou ganhar do negócio da Seara. É, só para, eu tô aqui, ó. Vamos supor, um apartamento vale um milhão e o aluguel dele você vai pagar quatro mil reais. Tô colocando valores bem altos, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Vale a pena você... Ah, não. Então, por que você não vai comprar esse... Vamos supor que tem um dinheiro. Bom, por que você não vai comprar esse imóvel, ao invés de você ficar pagando quatro mil reais de aluguel todo mês? Bom, se você pegar esse um milhão em dinheiro lá no seu bolso, ó, lá no banco, e aplicar numa aplicação simples, bem simples, ele vai render para você dez mil reais por mês. Que é uma aplicação de mais ou menos um por cento, tá? Então, vai dar para você pegar esse dinheiro, aplicar, pagar o seu aluguel de quatro mil reais e ainda sobrar seis mil reais. Gastar! E aí é a hora de ir embora, gastar! E ainda sobrar seis mil reais. Então, isso tudo tem que ser analisado, porque às vezes a pessoa acha, ah, eu vou comprar uma vez, nesse caso, seria melhor você alugar, porque ainda vai sobrar um dinheirinho para você, entendeu? A não ser que você queira construir patrimônio. Mas, como todo mundo nessa live tem grana, compra também, compra um, mora nele, compra outro, aluga, compra mais um, investe também. O povo é rico aqui nessa live, né? Mas tudo é rio. Ai! Mas tudo é rio, que a gente não comprou, sabe por quê? Porque comprando, comprando não. Depois vocês vão acreditar, né? Bom, foi só uma dica, tá, gente? Aí vocês depois fazem uma conta, se é mais viável comprar ou alugar, se o valor do alugar é menor do que da aplicação, você vai aplicar o dinheiro, etc, tá? No nosso caso, é melhor alugar. Mas porque, como eu disse anteriormente, a gente não sabe de manhã. Então, compra o apartamento que tem a grana, compra o apartamento em Sampa. Aí, tipo assim, a gente trabalha com media social. Vai que lá para o sul está rolando muito trabalho, mas a gente tem que morar no sul. Então, mano, tipo assim, o investimento que a gente fez aqui, como é que fica? Saca, então... É, no nosso caso, porque a gente também quis a flexibilidade, né? Exato. Então, aqui toma para você. Toma! Vamos comer, amor! Tô com fome. Espera um pouco, porque ainda não tá pronto, não. O forno aqui é muito ruim. Eu virei lá o frango. Vamos comer frio mesmo. Tá concentrado aí? Tô tentando aí. Tem quase um quarto dos empregadores em dívida. Vem cá, meu irmão, hein? Parece que deu-se legal. Já estamos programando alguma coisa para os amigos quando a AP ficar pronta? É óbvio, gente. Primeiro para a família. Lógico. Não, não. Não, depende, né? Porque a gente... A ideia é assim, ó. Primeiro, a gente vai chamar todo mundo que participou da obra com a gente. É, que nos ajudou. Vão ser os primeiros a entrar lá no apartamento para ver o resultado final. Exato. Aí a família também já tá gatilhada. Minha mãe já só tá esperando eu falar assim, Pô, vim, mãe! Que ela vem. Minha irmã também, só que ela tem o trabalho dela, então tem que conseguir... Não, e a Luísa. A Luísa já... A Luísa, mas ela tá até pronta. Não. Ela falou assim, ó. A obra vai ficar pronta em outubro. Outubro tem feriado, quando feriado. Nem sabe se vai dar algum problema nem nada. Ela já quer comprar a passagem, já quer ir. Mas a intenção é essa, gente. A gente tá investindo lá pra ficar do nosso cantinho, do jeito que a gente gosta, pra receber exatamente nossos amigos, nossas famílias. Cada vez a gente quer ficar mais dentro do AP, porque a gente já faz muito evento, faz muito trabalho fora, viaja pra caramba, que é bom que venha mais e mais. Só que a gente, quando estiver no AP, a gente quer estar lá com o nosso máximo prazer, curtir o nosso cantinho, tomando um vimzinho e virando a nossa tequila, rapaz! É que tem muita gente que fala assim, ah, mas vocês saíam tanto, não sei o que e tal. Ainda sai. A gente ainda sai, mas é porque como a gente faz muito evento, muito evento, vocês não tem noção do valor que dá quando é ficar em casa, não, gente. Nossa, é muito bom. É bom, 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 bom. É muito bom. Nossa, que bom, que bom. Por isso que a gente tá tomando tanto cuidado assim na reforma e fazer tudo bonitinho. porque a gente tá amando ficar em casa. Isto, 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 isto! Tô louca. Essa aqui, se eu não responder, vai ter infarto, né? Não, não responde não, tá muito exagerada. É, né? Ó, vai, não, deve ser dado pau, né? É, deu pau. Ah, é? Porque... Vai? É, deu pau. Travou tudo. Só tem uma pergunta, gente. Travou. Fecha e abre de novo. Ah, tem isso. É. Você já é mais meu filho de casamento? Já, sim. Vou contar pra vocês aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu nunca pensei isso, não, gente. Eu sou tímido. Eu não sei. Tímido, despedido. Desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci. Desde nunca. Para votar a reforma da previdência, a Câmara ainda terá que realizar mais duas sessões operais, e assim fechar o intervalo de cinco sessões, o primeiro para o segundo de votação. A Brena Paula ainda adora de mochilinha. Moço, vocês acham que nesse frio de São Paulo, ela fica como, pai? Não é mais mochilinha, não. Ela tá ficando dentro de mim. Ela fica um... A gente fica uma pessoa só. Ela tá igual... Ela tá uma... Como é que chama? Um sanguessuguinha lá. Como é que chama? É? Não é? Aquele... É, sanguessuguinha. Carrapatinho. Carrapatinho. Ela é a Laila. Vocês viram a Laila, né? Meu Deus do céu. Olha, ela é pela favorinha. Essa aqui é a bola? Olha, pergunta boa. O contrato desse AP é longo prazo? Então, o contrato é normalzão, né? Tem o mínimo é um ano, né, amor? É, a gente fez o contrato de três anos. Três anos, exato. Então, assim, o contrato é de três anos. É porque parece que tem uma lei que você, depois de um ano, pode sair do apartamento e tal. Mas o nosso contrato mesmo é de três anos. E com a reforma que a gente tá fazendo, nosso objetivo não é sair do apartamento. Isso. É ficar lá, curtir o apartamento. Uma coisa que também nos incentivou, influenciou a fazer a reforma no AP, é porque a gente olhou 19 apartamentos em São Paulo. E eu não... A Paula tá aqui de prova. Eu não fiquei satisfeito com absolutamente nenhum. Nesse apartamento, assim que a gente entrou, eu olhei a planta toda, o condomínio e tal, quando a gente entrou no apartamento, eu falei pra Paula, esse apartamento é perfeito. Então, assim, eu posso enumerar pra vocês as qualidades do empreendimento, da planta com arquiteto projetor, do padrão do condomínio, tudo, tudo, tudo. Então, gente, se fosse pra mim comprar um apartamento hoje em São Paulo, tipo, seria aquele lá. A região é maravilhosa e tal. Então, a gente tá investindo, porque se futuramente a gente falar assim, ó, vai ser São Paulo, a gente quer morar em São Paulo, queremos ter um ponto fixo aqui e não quer ser casa. Vai ter que ser AP mesmo, né? A gente quer AP. Então, ali tá excelente. A gente já tem o nosso cantinho, que seria ali, saca? Então, fica fácil. O meu bem, vem cá, mamãe. Vem cá. O quê? O quê? Já escolheram todos os móveis, gente. O apartamento tá todo. Falta só itens de decoração. É, na verdade, se faltam só esses vazinhos, né? Quadro. Mas isso tem que ser depois mesmo, né? A gente nem olhou, porque, tipo assim, quer ver tudo pronto. E aí, tipo, muitas coisas que eu falei pra Paula de a gente comprar, tipo assim, vai numa viagem bacana, leva aquilo lá como uma historiezinha nossa, saca? De um lugar bacana e vai montando, assim. Além das decorações básicas, né? Tipo assim, sempre, sei lá, um vazinho, um porta-retrato e tal. Então, a gente deixou por último, mesmo porque a gente quer deixar, ver pronto, ver o que combina e tal, o que a gente tá com vontade de comprar naquele momento. Porque, às vezes, tem muita coisa que compra também, depois, futuramente, se arrepende. É, pra não gastar dinheiro a todo. Isso. Segundo também, porque não tem onde guardar, cara. Principalmente, essas coisas frágeis, assim, lá na obra lá, putz, não era. É, não. Né? Então, é melhor comprar depois, que aí... Porque, às vezes, compra uma coisa, achou legal. Depois, quando põe no ambiente, não combina. Isso, a gente demorou, a gente demorou isso um mês, um mês e meio, mais ou menos, né? Pra começar a obra, porque a gente realmente olhou tudo, gente. Dos profissionais aqui, um participar da obra, dos orçamentos, do que a gente realmente gostaria, o que a gente ia investir mais, o que a gente não ia investir tanto. Então, foi tudo muito bem pensado, planejado. É um conselho que eu dou pra vocês em tudo, velho. Tipo assim, planeja, põe no papel, vê o que vai ficar pra vocês, tanto de orçamento, quanto se vai mudar mesmo, né? O custo-benefício ali e tal, pra depois, lá, contratar o profissional, fazer o negócio pra não se arrepender de nada. Ou, eu faço imposto, eu deveria ter feito ali, não aqui e tal. Bora lá. A última, gente, a última que eu tô com fome. Vou finalizar o frango. Ó o frango. Ó o frango. Essa pergunta, eu responderei mais duas. Uma eu vou te fazer a pergunta, Paulo Carolina. Eu? Isso mesmo. É agora? Eu vou lá, eu vou lá. Você pode ficar tranquilo aqui, eu vou lá. Eu tô tranquilo. E não adianta fugir, não, Paulo. Não adianta fugir, não. Eu vou fazer a pergunta, sim. Se não tiver a que eu quiser, a que eu quero aqui, eu vou inventar aqui a pergunta, falar que alguém perguntou. Aqui, ó. Essa é boa. Essa é boa. Pintor, gol. Pintor, tinta. Amor, a decoração vai ficar por conta de você? Correto, nós dois. Aí, essa menina é uma superplêndida e perfeita, gente. Ai, meu pai, Tena, Tena, ela nem titubeou, nem caguejou. Caguejou! Tem que ser do nosso gosto. Então, gente, todo o apartamento, todos os detalhes, mesmo eu sendo arquiteto, ter planejado, ter projetado, tudo foi definido, modificado, alterado, em conjunto, de nós dois. A Loirão ajudou pra caralho, velho. Ela pesquisou muita coisa. Ela tem muita paciência de ir lá. Vai lá, procura, procura, procura. Faz comparação, vê preço, faz orçamento, discute, bate pé, bate o pé, bate o pé, e bate a mão, bate a mão, como eu. Então, foi top. Tudo nosso em conjunto. Agora, a minha, última, porque eu tô com fome e boca foi feita pra comer. Eu vou responder essa que é top da nossa linda e querida Laila Furacão. Como vai as aulas de adestramento da Laila, velho? A Laila, eu descobri que ela é autodidata, né, amor? A gente ensinou um negócio pra ela. Um negócio só, né, daquela comidinha lá, de ir pra caminha e de subir e descer o sofá. Foi basicamente o quê que a gente aprendeu? Que o cachorrinho, ela aprende a primeira sílaba, né? Então, tipo assim, ó, vai pra caminha. Então, tipo, vai, né? Tipo assim, sobe, então sobe. Entendeu? Entendeu? Ah, 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 desce. E aí, velho, como a gente entendeu essa dinâmica, a gente começou a trabalhar com ela em outras coisas. E não é que a guria sacou o treino de primeira. Ela sabe tudo. A gente só direciona, ela já tá veaca, já sabe. Só faz xixizinho, cocôzinho no lugar certo. Que a gente já tirou, senão ia mostrar ali no tapetinho. Aqui no apartamento é novo. A gente achou que ela ia fazer bagunça no apartamento inteiro. E, na verdade, a gente espalhou dois tapetes, né? Um na área de serviço. Uma na varanda e o outro lá na área de serviço. Ela acertou. Miserável, acertou nos dois. Então, velho, ela é ninja. Ela é ninja, certeza. Esse aí, eu acho que ela puxou... Eu. Lógico, né, velho? Opa, olha lá. A live está ligada ainda, viu? Gente, é isso. Estou aqui, finalizando. Meu nome é Brando Simões. Por mais segundas assim, livre, leve e solto. E eu vou comer, porque eu tô com fome, pai. Ah, outra coisa. Eu vou estar lá em Goiânia, gente. E aí, eu quero fazer aquela live que eu tô devendo pra vocês. Com o meu assessor financeiro, Maurício Vono. O cara é monstro. Eu gosto muito dele, porque a linguagem dele é fácil. Ele trabalha com todos os cenários. Tudo pra ele é solucionável. Tipo assim, então, acho que vai ser bem interessante pra vocês também. Um puta aprendizado. Vamos marcar essa... Essa aí, eu vou ver com ele a data certinho. Já divulgo nas redes sociais pra gente se concentrar aí. Já vai anotando as dúvidas. Tudo que vocês têm em relação ao investimento. Até essa questão, a gente pode discutir com ele também. Vou falar abertamente com ele do que é do apartamento que a gente tá alugando. Se não seria melhor a gente comprar e tal. Então, anota tudo. Semana que vem, mais precisamente, de segunda a quarta, eu não sei. Vamos ver direitinho. Vai rolar a live com o Vono. E a gente vai estar nela. Nois. Beijão. Tchau, tchau.